Terço da Sagrada Face Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde arde e vim a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição, Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Face de Jesus, Suavizai a nossa cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Face de Jesus, Suavizai a nossa cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, e de vossa misericórdia. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alivio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. Aliviai a nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alivio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor, face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quanto sofreste, por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alivio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz Por tudo quanto sofreste por nossa salvação Ponde fim a nossa mágoa, alivio a nossa aflição Sagrada Face do Senhor, aliviai a nossa dor 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz Por tudo quanto sofreste por nossa salvação Ponde fim a nossa mágoa, alivio a nossa aflição Sagrada Face do Senhor, aliviai a nossa dor 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face de Jesus. Ó meu bom Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que foi criado e redimido. Incluí-me também entre aqueles que querem trabalhar pelo triunfo de vosso reino de amor na terra. Recebei para este fim a total entrega de todo o meu ser. Dispondo de mim, quero difundir a imagem de vossa divina face para que, em todas as almas, vossa imagem se renove. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai apóstolos para esta nova era, que, por sua vez, se encarreguem desta nova missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando e destruindo aos males, renovem a terra e façam com que os homens, ao sentir seus corações tomados de caridade, voltem a viver o santo evangelho à luz deste sol, que é a vossa face. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Iluminai, Pai. Amém. 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 Amém.